Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, peito DJ é o berporra Peito DJ é o berporra Maldita hora foi eu despertar um desejo em você Bem aqui agora de você eu não consigo esquecer Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora a história porque pra putaria eu vou ver Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora a história porque pra putaria eu vou ver Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora a história porque pra putaria eu vou ver Maldita hora foi eu despertar um desejo em você Bem aqui agora de você eu não consigo esquecer Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora a história porque pra putaria eu vou ver Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora a história porque pra putaria eu voltei Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora a história porque já nem você fez pau Pra te conquistar eu me joguei A lógica hora foi eu despertar um desejo em você Daqui a hora de você eu não consigo esquecer Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora a história porque pra putaria eu voltei Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora a história porque pra putaria eu voltei Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora a história porque pra putaria eu voltei A lógica hora foi eu despertar um desejo em você Daqui a hora de você eu não consigo esquecer Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra cutaria eu vou ter Você foi embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra cutaria eu vou ter